Olá, boa tarde, boa tarde a todos. Isso mesmo, penúltimo dia para acertar as contas com o Leão. Com certeza muita gente preocupada ainda separando documentação. Pelo menos é o que a Receita Federal espera justamente porque o prazo termina nesta sexta-feira, à meia-noite. Para saber os números de quem já fez a declaração, de quem já está com tudo em dia, eu vou conversar agora com o Daniel Carlos, delegado aqui da Receita Federal. Daniel, os números estão dentro do esperado ou ainda está muito abaixo do que deveria ter sido feito até o momento? Está um pouco abaixo, foram entregues para o município de Blumenau em torno de 65.500 declarações, representando 82% da recepção, mas ainda falta 14.500 declarações para serem recepcionadas ainda em apenas dois dias. É um número bastante expressivo, você acha que é possível conseguir entregar esse número de documentações? Sim, sim, é possível. No ano anterior aconteceu a mesma coisa, ficou em torno de 82%, faltando dois, três dias. É possível, sim, o contribuinte se organizar e fazer a entrega da sua declaração nesses dois dias. Apesar de Blumenau estar com apenas 82%, ainda é um número superior ao de Santa Catarina, ao do Brasil também, né? Sim, sim, ainda está superior. Santa Catarina fechou em 79% da recepção e a nível Brasil está um pouquinho pior, então fechando em 74%. Agora, Daniel, é comum as pessoas deixarem para a última hora, né? Mas qual é o risco justamente de fazer as pressas, de não ter a documentação organizada? O principal risco é esquecer alguma documentação importante que vai fazer com que o contribuinte incida em malha. Não há impedimento nisso, pode ser feita a retificação e, se entregar após o prazo, o contribuinte está sujeito à multa. A multa é de 1% do imposto devido, que pode, no valor máximo, de 20% desse valor mínimo, de R$ 165,74. Essa é a penalidade das multas. Com certeza, antecipar, fazer com calma é sempre a melhor opção, né? Sim, sempre a melhor opção, com certeza. Tá certo, obrigada pelas informações, Daniel. Fica aí o recado, então, para você que está com medo, acerte as contas até às 11h59min desta sexta-feira com a Receita Federal, para depois não ter aí que se explicar e resolver essa situação, né? Voltamos com vocês no estúdio do Jornal do Meio Dia. Obrigada. 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 Obrigada.